Não é desculpa deixar acesa a luz da lua Pra que eu me guie e não te encontre De carne e osso pra me servir Não serve mais o meu abraço Sobrou espaço pra flutuar Não serve mais Vem te vai deixando rastros Nas esquinas, nos pedaços Que você tempestuou Vem te vai, mas não refresca Chega e sai, só deixa a fresta Daquilo que de nós restou Eu respeito a tua paixão pelos corpos com gula de alma Mas não quero ser teu chão nem te trazer calma No amor aprendi a ser furacão, devastar, deixar vestígios Pode ser que me guarde uma garrafa ou a prenda dos meus redemoinhos Mas nada te garanto Pra mim o amor é o que destrói O que bagunça, o que deixa rastros O resto, o resto é bobagem que cabe nos poemas E nas canções Vem te vai deixando rastros Nas esquinas, nos pedaços Que você tempestuou Vem te vai, mas não refresca Chega e sai, só deixa a fresta Daquilo que de nós restou Não é desculpa Deixar acesa a luz da lua